Música Pra chegar um novo dia Um novo céu, uma nova terra, um novo mar E nesse dia, os oprimidos Numa soltosa liberdade a cantar Na nova terra, a mulher terá direito Não haverá humilhação e preconceito O seu trabalho todo são valorizadas Nas decisões ela irá participar Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho Tinha um sorriso e o sorriso ainda valia Achei difícil a viaja até a fim Mas eu cheguei Mas eu cheguei Eu vim por causa daquilo que não se vê Eu vim desgaste sem dinheiro e nobidó Achei difícil a viaja até aqui Mas eu cheguei Mas eu cheguei Vou ficar Eu vou ficar Um ser tão especial Que representa carinho desde a antiguidade Em que o mundo lhe foi e é tão cruel Lhe roubando o direito de exercer sua identidade O homem sempre à frente de tudo A sociedade dizendo que ela deve ser e fazer Muitas vezes se fazendo de cegos e surdos Pra não deixar a mulher crescer Crescer e ocupar seus lugares Crescer e mostrar do que é capaz Deixar de ser enganada E lutar por aquilo que a satisfaz Dizem que a mulher é o sexo frágil Ainda que isso fosse verdade Com essa crueldade visível O mundo carece de sensibilidade Mas não é bem desse jeito A mulher suporta muita coisa É forte, valente As suas lutas e vitórias merecem respeito Mesmo com as repressões Não desiste, segue em frente Mulher é muito E ainda é um pouco mais E é capaz de fazer tudo Ainda que as circunstâncias Tentem lhe passar pra trás Ainda que as circunstâncias 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.